Fala Fabrício, aqui é o Tom do canal Tom Reacts E aí gente, tudo bem com vocês? Tudo bom? Tudo ótimo? Porque eu vou agradecer a Deus Gente, hoje a gente vai reagir Barbarizantemente Ao clipe do Blackpink Que vai ser todo Se você gosta desse tipo de vídeo De Reacts, já se inscreve aqui no canal Pra você não perder Os próximos vídeos barbarizantes Deixa o like Gente, deixa eu até botar a tela aqui Muda a tela Gente, olha esse canal Que canal lindo Olha que eu lancei meu primeiro vídeo hoje Hoje não, né? Ontem, né? E olha aqui, ó Primeiro vídeo do canal Já bateu quase mil visualizações Viral da gatinha Veio aí Então depois que terminar esse vídeo Você já vai assistir o outro também, tá? Já vai ver aqui no canal, mulher Bora pro vídeo Vamos ver o que aconteceu Lançou hoje, agora em pouco E o que aconteceu? Gente, só a capa Eu já tô apaixonado Elas estão de volta Prontas para invadir a sua área E espalhar o seu veneno rosa Tem que ver Nesse sentido Após meses de espéria e muita sedate Por parte dos fãs O Black Pink Não soube essas terça-feira Dia 19 Nas plataformas principais A Dick Sal Plataformas digitais O single Pink Vênus Escrita pelos compositores Ted não sei o que Não sei o que Não sei o que Porque se a gente vai assistir Agora a Babarissante O disco obteve mais de 1.5 milhão De pré-saves em menos de uma semana Sucesso Não, sucesso Pré-save não é sucesso, gata Porque qualquer um pode chegar lá no Spotify Dar o pré-save ali de graça Agora quer ver o quacoé Quero ver o quacoé Pra comprar o babado Enfim Bora pro vídeo Eu tô ansioso Já tô suando, mulher Já tô suando Bote aí, mulher Pink Vênum Lançou há 35 minutos atrás Eu gravando esse vídeo Uma hora e quarenta da manhã Já tem quase 10 milhões de visualização Meu Deus Meu peito é duro Bora, mulher Bora assistir o babado Calma, mulher Promoção Já começa com babados de Meu Deus Eu não posso nem pausar Ah não, gente Manca, viu? Já amei 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 Nossa, eu pensei que eu tava pelada O cara que é Fô de pele Olha o peito Fala da gata Vou até passar uma coisa aqui Doando já, mulher Muito barco Vem tempestade Vem tempestade Nossa, belíssima Aí o refrão Que era Seguindo com a minha som Ai, delícia Fica diferente Parece que é outra música Tô gostando Mas é diferente Isso, gata Isso, gata Isso, eu gosto do rap E tudo em inglês, gata Gente, desculpa Desculpa, dá uma cortadinha Porque os direitos autorais Tá pegando babado, mulher O direito autoral Tá babado Bora pro vídeo Belíssima Nossa, desculpa Nossa, desculpa Desculpa Ai, desculpa Meu coração Gente, preciso de uma pausa Vou tomar uma água Minha água é da água da pia Eu amo Hidrata-se Vai, você Gente, produção de melhor E melhores, gata Mulher, já tô aqui com o bai Gomba, cataca Esse ratatá, mulher Vai, solta o Pokémon Ratatá Vai E o Oscar vai para Blackpink Eu amei Ai, mas já acabou Não, porque já acabou, gata Ai, não Ai, não, gente Ficou assim Três minutos e treze Tá bom, gente Ai, gente Eu achei assim Que o refrão Ia ser uma coisa assim Mais impactante Eu sei que eu achei um Um Ai, mas começa um rap assim Diferentona Diferentona Mas eu acho que é o tipo de música Que talvez As pessoas, elas não curtam Assim no primeiro momento Né Tem que dar uma olhada Tem que ver Acho que é uma música Que você começa a gostar mais Quando você escuta mais vezes Né Não sei Eu gostei Eu gostei Mas e aí Se você gostou Comenta aqui embaixo Se você gostou da música Não esquece de se inscrever no canal Se inscrever no canal De graça Pelo amor de Deus Se inscreve aqui no canal Vai ficar por dentro De todos os vídeos de React Dos próximos vídeos barbarizantes Deixe o seu like Eu vejo vocês no próximo vídeo Até a próxima E eu Bye